Vou viajar nas asas da canção Até encontrar inspiração pra compor Um sobrinho e poema de amor Quero reunir as mais lindas notas musicais Pra fazer feliz meu coração Que já sofreu demais Pra fazer feliz meu coração Que já sofreu demais Oh musa, me ajude como autora Não me abandone agora No ocaso da vida Sei que a minha mente está cansada Foram tantas madrugadas Quantas ilusões perdidas Quero versos com um turismo Para tirar do abismo Meu pobre coração Rica melodia Emoldurando a fantasia Da minha imaginação Rica melodia Emoldurando a fantasia Da minha imaginação Vou viajar nas asas da canção Até encontrar inspiração pra compor Um sublime poema de amor Quero reunir as mais lindas notas musicais Pra fazer feliz meu coração Que já sofreu demais Pra fazer feliz meu coração Que já sofreu demais Oh musa, me ajude como autora Não me abandone agora Não me abandone agora No ocaso da vida Sei que a minha mente está cansada Foram tantas madrugadas Quantas ilusões perdidas Quero versos com um turismo Para tirar do abismo Meu pobre coração Rica melodia Emoldurando a fantasia Da minha imaginação Rica melodia Emoldurando a fantasia Da minha imaginação Rica melodia Rica melodia Rica melodia Rica melodia Rica melodia Rica melodia Amém.